Música Olha o brilho real né gente Música Tá um churrasquinho Tá um carregueiro Bom Música 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 O que é isso? Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente linda aí que acompanha o canal. Aqui quem está falando é Cleide do canal Cleide em Casa. Hoje eu quero te convidar pra passar o dia inteiro comigo pra compartilhar a minha nova rotina de calmaria, leveza. Eu vou estar te trazendo diquinhas pra você desacelerar a sua vida, o seu dia. Principalmente nós, donas de casa, você sabia que nós conseguimos ter uma melhora na nossa qualidade de vida? Cuidando das plantinhas, porque as nossas plantinhas, elas também têm sentimentos. E nós temos que tirar um tempinho pra cuidar delas. Se você tem um bichinho de estimação, pode ser qualquer bichinho, tá, gente? Você cuidar com carinho, isso diminui muito na depressão, na ansiedade, no desânimo. Cientificamente falando, tá, gente? Mas se você é novo ou nova por aqui, eu te convido pra se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vlogs. Assim o YouTube entende que você gosta e vai jogar pra todos. Então fique comigo até o final. Hoje vamos fazer aquela manutenção, limpeza da casa. Vamos fazer um almoço rápido, umas diquinhas boas pra você. E também, gente, vai ter comprinhas hoje, comprinhas lindas pra casa. E aquela jantinha de milhões, que é uma torta de frango cremosa com uma receita completa. Então fique comigo até o final e Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, a casa é a simples estrutura de tijolo, mas o lar, o lar é o que nós transformamos a nossa casa. E hoje eu vou estar te dando diquinhas para transformar o seu lar em um lar aconchegante, um lar cheiroso, um lar harmonioso, com muito mais amor. E você sabia que a dona de casa tem o poder disso? Porque Jesus nos deixou mulheres sábias, mulheres virtuosas. Então, vamos usar essa força a nosso favor, com Jesus acima de tudo. Um simples toque, por exemplo, você fazer sua cama posta, não precisa sair gastando com coisas luxuosas, coisas caras. Essas é o que você tem na sua casa. E com muito amor e carinho você consegue. Coloque um hino, uma música da sua preferência e faça a sua rotina ser melhor, com mais amor e carinho. Assim você vai transformar a sua casa em uma casa de alegria e aonde vivem pessoas felizes ao seu redor. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado hoje da nossa composição. Uma simples mudança, né gente? Às vezes faz a diferença, né? Como vocês podem ver, eu só troquei alguns tons com coisas que eu tinha em casa. Então, hoje é uma ótima dica de cama posta da semana, pro final de semana aí, né gente? E agora eu vou terminar aqui, gente, o nosso quarto hoje, tá? Lembrando que hoje mais é manutenção, então é bem rapidão. E hoje eu vou levando, tá gente? Eu já vou limpando, limpando o meu, o meu, aí a suíte completa aqui, tá gente? Quarto, banheiro e o closet. Depois a gente vai lá pra nossa cozinha. Cozinha. Hoje vamos fazer um almoço, gente. Essa luz tá piscando, ó. Vai ser um carreteiro, tá? Com o churrasco que sobrou de ontem. Quem não sabe, meu marido fez aniversário essa semana, então é churrasco. Os filhos querem fazer churrasco. Então, ontem teve churrasco de novo, sobrou. E hoje eu vou fazer um carreteiro dando uma dica boa de almoço prático e rápido, tá bom? Eu vou dar uma terminada por aqui, gente. A nossa manutenção aí pra estar motivando vocês. Fiquem comigo até o final. E no final do dia, da tarde, gente, depois do almoço, eu tenho que sair, né? E eu vou numa lojinha que a minha amiga ligou dizendo que chegou um cesto de roupa, que eu tô muito atento, ó. Chegou e eu vou lá correndo buscar e já mostro as compras pra vocês. Fiquem comigo até o final. Final da noite. A janta hoje vai ser uma torta cremosa de frango que o Calum tá me pedindo faz tempo. Então, conforme vai acontecendo, eu vou gravando com vocês. Compartilhando o nosso vlogão pra final de semana você se motivar. Isso mesmo, gente. Se motivar e ter amor pra cuidar da sua casa. Então, gente, muitas pessoas me perguntam que não entendem direito como é que a gente faz a faxina. Hoje, na verdade, é uma manutenção. Mas a manutenção, você tem que ter um roteiro. Essa minha casa aqui, eu já falei, eu tenho que ter um roteiro de limpeza, tá, gente? Gente, ó, nosso ímã abençoar, gente. Se dá uma paz na nossa vida, façam aí na casa de vocês. Agora, ó, meus amores, eu já vou pro meu banheiro. Aí, aqui eu vou deixar pra tirar o excessinho pó quando eu vim de lá. Então, eu limpo tudo por cima. Depois eu venho com o Mop fazendo a mágica acontecer, tá bom? Hoje com muitas diquinhas, tá, gente? Aquele vlog de diquinhas, manutenção, pra ajudar as nossas amigas do Ano de Casa. Com todo carinho, tá? Então, gente, eu vi uma diquinha bem legal no Instagram. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque... Então, né, gente? Eu vi uma diquinha bem legal no meu Instagram. E eu resolvi aqui compartilhar com vocês. Dica boas e dicas compartilhadas, gente. A menina, quando você... Porque hoje é o dia de manutenção. O banheiro já estava limpo, mas eu vou agitar aquele retoque final. Então, eu vi que ela tava pegando isso aqui, gente, ó. O Lustramove, gente, pra estar limpando o seu box. Eu achei muito interessante, porque ele cria uma película. E eu vou fazer aqui junto com vocês, tá, gente? Uma diquinha maravilhosa. Nossa, ficou muito transparente. Olha isso. Saiu todas manchinhas de água, ó. Ó. Nossa, achei que realmente, hein? Super deu certo essa ideia. Nunca tinha feito isso aqui, gente, tá? No box que eu me lembrei, não. Aqui eu acho que vocês vão ver melhor. Ó, gente, as manchinhas. Nossa, saiu todo aquele espinho que a gente limpa, limpa. E às vezes passa de um lado, passa do outro e não sai, né? Eu achei que saiu tudo. Oxe! Gostei, gente, dessa diquinha. Então, diquinha comprovada e compartilhada com vocês. Passar um pouquinho de Lustramove quando você termina de limpar, pra dar um acabamento no seu box, tá? Mais diquinhas boas, gente. Seu banheiro sempre perfumado. Vocês lembram que eu usava muito o Koala? Gente, eu confesso pra vocês que o Koala, pra mim, não deixava nem perfuminho. Eu comecei a pensar. Eu quero meu banheiro mais cheiroso. Já coloquei. Vocês sabem que eu gosto de trabalho das piquinhas. E eu tento encontrar bastante coisas. E quando eu não encontro, eu me vendo. E eu pensei, se o Koala é cheiroso. O Pato, ele é muito cheiroso. Principalmente esse roxo aqui, tá, gente? Não é fazendo, é limpeza profunda, gel. Lavanda. Ai, é o lavanda. Eu amo lavanda. E eu comecei a colocar, gente, um pouquinho. Lá no... Aqui no ralo do banheiro, tá, gente? Tudo do banheiro, não. No bacio, né? Eu coloco na lixeirinha, que eu já mostrei pra vocês. E agora, gente, eu comecei a colocar um pouquinho assim, ó. Até no pouquinho, ó. Eu vou limpar aqui e coloco um pouquinho. Só umas gotinhas. Porque, lembrando, que o Pato é muito concentrado, né? Nossa. Aí você vai passando ali o pãozinho. Normalmente, eu notei que fica um perfume, gente. Que, olha, sinceramente, ganha de 10 a 0 do Koala, tá? E aí você vai passando normalmente. Então, mais uma dica legal pra manter o seu banheiro cheiroso aí, limpinho, mais tempo. E uma dica boa, gente, é sempre você fechar a porta do seu banheiro quando você acaba de limpar. Porque o perfume vai ficar concentrado mais ali no seu banheiro. Então, vamos lá. E eu vou hoje, gente, ó. Você tem quando a sua bolsa, a sua bolsa está, aquela bolsa sem brilho, de repente. Pode ser de couro ou imitação de couro, não faz mal. Você tem um creme hidratante que você usa. Eu uso esse aqui, né, gente? O meu Lily, que ele é muito cheiroso. Mas você pode ter qualquer creme hidratante pra corpo, tá? E aí você vem e vai passando na sua bolsa, ó. Por exemplo, ó, gente, ela está bem sem brilho, ó. Meu, foi demais, gente, ó. É pra passar menos, tá? Mas eu já vou tirar aqui com o papel. Aí você dá uma, tipo assim, ó, uma, como é que se fala aí, uma lustrada, né? Vocês não têm noção do brilho que fica, ó. Vocês conseguem ver, gente? Olha isso. Ela estava opaca, ó. Então é uma dica fácil, gente, ó. Ai, como ela ficou cheirosa. Ó, gente, ó. Essa aqui, olha como ela está quase sem brilho, né? Ó, agora, ó. Vou fazer ao vivo aí, gente, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Ela renova, gente. E sem contar com o cheirinho, né? Eu amo essa bolsa. E ainda tem uma carteirinha aqui, gente, ó. A minha carteirinha Luiz Vitão, ó. Eu sempre faço isso. Então, estava meio esquecida fazia tempo já, né, gente? Ó, novinha renovada, tá? Ó, novinha renovada, tá? Ó, gente, temos bastante peixinhos hoje. Os miudinhos. Olha aí, ó. Os peixinhos miudinhos por aí. Deixa eu virar aqui, gente, ó. Meu marido comprou mais uns miudinhos. Que os grandes estão morrendo, gente. Os grandão, ó. Tem um grande aqui, ó. Só o grandão ali embaixo, ó. Só esse, ó. O marido arrumou a bombinha, gente, ó. E a água tá meio cheia de sujeirinho. Porque ele mexeu ali e desentupiu essa bombinha. Daí, agora, que é pouco abaixo essas poeirinhas, né? Mas tá cheio, gente, ó. Só que já arrancaram o rabo de um. Cês tão vendo ali, gente? Isso aqui é o espadinha. Ó, gente. Isso aqui é o espadinha, tá? Arrancaram o rabinho dele, ó. Então, tá cheio de peixinho, gente. Coisa mais linda, né? Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Limpando com calma. Prestando atenção na limpeza. Principalmente da sua cozinha. Na sua bancada. Que você mexe com alimentos. Carne. Isso dá muitas bactérias. Então você tem que ter um cuidado especial. Automaticamente as portas. É a mesma coisa. Essas portas parecem ser brilhosas e limpas. Mas tem muitas marcas. Então vamos prestar atenção. Na limpeza da nossa casa. E no chão. Eu sempre coloco um pouquinho de água sanitária. Também para estar matando as bactérias. Então meus amores. Já começando aqui no nosso almoço. Já coloquei a vinha aqui. Esquentar. E eu já vou fazendo aqui. É aquele almocinho hoje de reaproveitar. Para reaproveitar um churrasquinho. Gente que sobrou. Tá? E aqui. Aqui também eu deixo os pedacinhos. Sobrou bastante. Então esse aqui eu vou esquentar. Na frigideira depois. Mas eu vou fazer um carreteiro. Tá gente? Então eu vou botar a carninha. Vou mostrar como é que eu faço certinho. Sobrou aquele churrasco. Não joga fora. Tá gente? Você consegue fazer um carreteiro. A moda do sul aí. E eu vou hoje em uma lojinha. Que a menina me ligou. Que chegou um cesto de roupa lindo. Que eu estou atrás. Para pôr na minha lavanderia. Gente. Que aquele meu da lavanderia. Está só para misericórdia. Eu tenho dois. Mas o da lavanderia está destruído. Então. Ela me ligou. E o preço é bom. Aí eu vou depois sair. E já mostro para vocês. Eu vou cortar os bacon. Gente. Bem fininho. Tá? Ó. Aqui eu já cortei. Gente. Ó. A linguiça. A linguiça. Linguiça pura. Tá gente? De porco. Ó. Daquela linguiça pura mesmo. Para dar um sabor muito gostoso. Tá? Agora gente. Já fritou um pouquinho o nosso bacon. Agora eu ponho as linguiças. É. É uma dica legal. Gente. Você colocar os seus temperinhos aqui. Ó. Eu coloco o lemon peppers. Nosso chimichurri. Né? Gente. Que não pode faltar. E o Edu Guedes. Gente. O Edu Guedes. Você pode colocar duas colheres. Vocês podem ver aí. Que eu ponho sempre duas colheres do Edu Guedes. Porque é muito gostoso mesmo. E eu já vou pôr aqui também. Gente. Ó. Um pouquinho aqui. De. De colorau. Eu vou pôr um pouquinho de safrão também. Ó. Gente. Vocês podem ver que já vai dando aquela corzinha aí no fundo da panela. Cenoura cheirinho verde. E agora. Aí eu preciso ficar automático a cebola. Mas já vou pôr também. Mas enquanto ele dá aquela fritada. Importante gente. Você deixar fritar um pouquinho. Eu já venho com a vinha fervendo ó. Vou colocar aqui em cima da carne. Sabe por quê gente? Porque eu não quero aquele gosto de churrasco. Tipo. Churrasco até gostoso. Mas aquele cheiro de fumaça. Então você põe uma vinha quente. A história aí do nosso carreteiro do churro. É que antigamente né. Aqui pro sul as pessoas andavam muito. Vocês sabem. Então mesmo. Só de tapau. Principalmente pra Rio Grande do Sul né. E a cultura daqui é comendo muita carne. Então os viajantes que no começo aí. Que estavam descobrindo ainda o sul aqui. Eles gostavam muito de carne já. Mas eles não queriam comer só a carne pura. Então faziam aquela carne que passava mal. Aí o que que eles inventaram? Faziam um carreteiro. Pegavam a carne que sobrava. Além de reaproveitar. Colocar um arroz dentro. Umas misturas. Legumes. Enfim. Eles começaram a ver que além de ele estar reaproveitando. Fazia mais bem pra saúde. Que ficava aquela barriga enchada. Pertada né. E aí a gente trouxe essa tradição até hoje gente. Fica muito gostoso mesmo. Olha isso gente ó. E não tem aquela sequência. Você joga tudo. Vai fritando. E põe o arroz. Deixa cozinhar. E o nosso carreteiro vai estar maravilhoso. Agora vamos pôr a cebola e o tomate. Ó gente. E é bem grosseiramente ó. Tomate e cebola tá. Eu coloquei os tomates e a cebola bem grosseiramente. A gente coloquei um grãozinho de alho também tá. E ó gente. Aí coloca o seu arroz né. E é importante também você estar mexendo aqui tá gente ó. Porque não adianta você fazer comida sem gosto, sem sabor. É um reaproveitamento. Mas tem que ter aquele sabor gostoso né gente. Não adianta fazer uma coisa e jogar tudo dentro. Aí não vai ficar gostoso. Água fervendo tá. Sempre a aguinha fervendo gente ó. Olha isso. Que delícia. Agora é rapidão gente. Você quer aquela comida rápida. Que não vai demorar nem 10 minutos tá gente. Com a nossa panela maravilhosa né. Que parece um forno aqui. Eu vou deixar aqui aproximadamente 10 minutos tá gente. E eu vejo depois precisar mais um pouquinho de água né. Ó. E eu vejo depois. E eu vejo depois. Então meus amores. Tirando um tempinho agora. Uma pausinha né gente. Pra almoçar. Obrigado senhor. Por esse alimento. Gratidão sempre né gente. Tirando aquele tempinho agora. Pra nós almoçar. E agora você tá compartilhando gente. Porque dá tempo. Que você se organizar. Que você se organizar. Tirar um tempinho. Pra fazer aquela comida gostosa. Vocês viram aqui que a gente fez um carreteiro. Gente. Tá muito bom. Muito bom mesmo né. A nossa saladinha que não pode faltar. E agora né gente. E agora a gente vai almoçar. As meninas ó. Estão tudo que desolham. Vou mostrar pra vocês. As duas. As duas. E aí gente. Agora ó. Enquanto o meu carreteiro estava pronto. Eu tava lá cozinhando. Gente. Chega o fogo embaixo. Aí eu desliguei. A gente fez aqui. Gente. Meus filhos ó. Agora estão os cíliudas hoje. Então. Faça a feira aí. Complete gente. Aí daí. Agora eu vou almoçar. E. Aí eu vou fazer uma hidratação no cabelo. Tá. Vou trocar de roupa. Porque eu tenho um monte de lugar pra ir. Aí eu vou sair. E depois eu volto aqui pra conversar com vocês. Tá bom gente. Então a nossa manutenção de sexta-feira. Ficou em dia. Então. É. Eu sou muito grata por isso gente. Quando você faz um cronograma de limpeza. Você consegue. Porque eu gosto de compartilhar essas diquinhas. E eu fico muito feliz com o carinho de vocês. Então a gente vai almoçar. Chega de muito papo. E já já eu volto pra mostrar o look do dia. Então a gente ó. Hidratei meus cabelos né. Pra quem não sabe. Pra quem pergunta gente. Eu uso toda aquela linha da vela tá. Até já tem resenha aqui no canal. Tá quase terminando a minha máscara né. Mas eu uso aquele shampoo grandão. Aqueles dois da vela gente. E a máscara também da vela tá. Eu vou até pegar. Eu vou pegar ali pra vocês verem tá. Ó gente. Pra quem não viu ó. É o shampoo. Esse é o condicionador. Não. Esse é o shampoo. É o outro condicionador que eu não trouxe. Porque é igual só. É o kit. Tá gente. Vem um litro de shampoo. E esse. E essa aqui a gente quer. Deixa eu ver. Da linha Vico aqui. Da Nutri Enrich. Tem até o cabelo aqui. Tá quase terminando. Já tem só um pouquinho então. Tenho que comprar outra. Mas ela é maravilhosa tá. Unhas em dias. Cabelo em dia. Cílio né gente. Então eu estou aqui pra falar pra vocês. Que você pode mulher. Mulher nós podemos. Somos mulheres super poderosas. Tiramos um tempinho. Sempre tá. Então olha só gente. Olha o cabelo da gata ó. Olha o caimento. Então. Pra mim gente. Não tem creme melhor. Nem shampoo tá. Apaga um pouquinho mais gente. Mas olha como ele restaura ó. Isso que eu nem passei chapinha. A Jennifer fez aquela progressiva gente. Bem de leve ó. É. Sem formol tá. Olha a leveza do cabelo ó. Brilho né. Essa bolsa. Essa bolsa é uma bolsa bem antiga minha. Da Beagle ó. Ela é de couro gente. Couro. Não sei se vocês conseguem ver os corinhos ó. Ela é de couro legítimo. Eu ganhei uma vez no meu marido de aniversário ó. Da Beagle sabe. Aquela marca americana. Maravilhosa. Gente. E até. Cheio de couro. E esses. Ela tava lá guardadinha. Gente. O meu guarda roupa. E eu. Tava olhando ali as blogueiras. Que agora vai estar muito em alta. Essas bolsas grandes. Tá gente. Então eu vou mostrar o look inteiro. Que nós estamos já atrasadas hoje. Que o dia hoje foi corrido gente. Foi corrido hoje. Graças a Deus né. Mas tudo em dia. Então. Eu coloquei esse vestido gente ó. Eu amo esse vestido tá. Ele é justo midi tá. Até. Cima do joelho ó. Aqui é nosso. Nosso tamanco. Maravilhoso. Que é tipo um chinelo de sal. Que eu amo. Que eu já falei pra vocês. E a nossa bolsa gente. Pra quebrar um pouco a cor aí. Me espere que eu já vou voltar. Então gente. Voltando aqui. Chegando. Ó. O nosso cestão de roupa. É bem aquele que eu queria gente. Vou botar aqui ó. Vou botar pra vocês. A nossa bolsa. Que cabe bastante coisa. A gente viu. Já tá escurecendo quase. São gente aqui. Deixa eu ver que as que é aqui gente. São. É. 5 e 45. 5 e 45. Gente. Quando já tá escurecendo cedo né. Antes a hora ainda era guia. Mas tá chegando o inferno né gente. Olha que coisa mais linda gente. E a minha primeira mão ó. Olha o sacolão ó. Meu marido ama esse sacolão. Então o cesto é esse gente. Que eu vou pôr na minha lavanderia ó. Ele é bem grande. Aí né gente. Como dona de casa. Chega nessas. Nessas lojas de armarinho. Não leva só uma coisa. Meu Deus. Meu Deus. Mas ó. Vou mostrar tudo com o gosto tá gente. Ó o cesto então. Ó que tamanhão grande gente. Vou pôr lá na minha lavanderia. Vocês lembram lá. Que ele tem aquele. A minha lavanderia é branca. Com aquele negocinho bege assim. Meu marido né. Sabe que essa semana mesmo. Ele fez aniversário. E ele queria muito. Ele nem sabe. É surpresa tá. Ele lembra. Vocês lembram que eu tinha falado com vocês. Que ele gosta muito desses tipos de garfo assim. A gente vai no restaurante ó. Ele gosta gente. Não adianta. 24 peças tá gente. Maravilhosa. Então esse é presente dele tá. Aqui gente. Olha que maravilha aqui ó. Que eu comprei. Já vou mostrando tudo tá gente. Não se esquece. Não se esqueça que o Calan já tirou ali o meu franguinho. Pra fazer a nossa torta maravilhosa. Torta de frango cremosa hoje tá. Então é essa mesmo ó gente. Então uma boa dica. Se você não quer sujar sua arpura aí. Aí eu comprei. Eu ia comprar só uma. Mas eu achei pequena. Mas ela foi pra chegar maior. Só uma daí. De silicone tá. Mas esse silicone. Com o tempo ela estraga rápido. Fica feia também. Aqui é uma orquídea. Que é aquela minha. Ali da mesa. Eu tirei. Gente ó que linda. Essa vem com a folhinha ó. É. Eu tirei aquela lá de fora. Porque na mesa né. Fica aquela natural ali. E essa aqui eu vou pôr lá fora no meu orquidário né. Que eu sou apaixonada. E aqui gente. Ai eu amei isso aqui ó. Porta. Espaguete. Eu tava atrás gente. Quero comprar um. Quero até comprar mais. Porque eu gostei muito ó. Parece que ele fecha bem ó. Ele tem as coisinhas que fecha. Olha o que eu comprei. Olha o que eu comprei. Que eu tinha falado isso pra vocês. Há tempo que eu tava querendo ó gente. Duas folhinhas de pão. Tava há tempo querendo né. Ó. Essas aqui não é de silicone. Vocês sabem que aquela minha de silicone. Elas ficaram feias né. Então. Semana que vem a gente faz um pãozinho aí. Uma receitinha aí. Que todo mundo tá pedindo. E eu tô com a receitinha bem gostosa. Vocês sabem que eu amo fazer aquele pãozinho né. Pra comer essa manteiga derretida. E aqui gente ó. Que eu achei também lá. Essa não foi nessa loja de departamento. Foi numa outra loja aqui. Tava muito barato gente. Da Via Aroma. É o nosso dispenser né. Eu amo gente. Sou fã desses aqui. Tem aqueles de. Aqueles com arzinho. Aquelas coisas de fusão. Gente. Eu sou mais esse aqui. Sou bem das antigas mesmo né. Já tem aquele lá ó. E esse aqui eu comprei lá pro meu closet gente. Vou botar água ferida pra nós fazer a nossa torta. Porque eu não gosto de jantar muito tarde. Tá bom? Então gente. Agora viemos aqui pro nosso cantinho. Ai gente. Tá calor aqui. Tá uma fresquinha. Tá um calor sabe. Abafado. A diquinha da água. Esse aqui é o copo do meu marido gente ó. É um copinho de inox que ele não larga por nada. Então eu sou obrigado a deixar aqui ó. Mas é gostoso. A água fica bem gelada. Apesar de que o meu filtro tem a minha gelada né. Mas ele fica muito gelado. É gostoso. Então ó. Bora tomar uma aguinha gente. Já coloquei meu franguinho ó. Vou até ligar um pouquinho tá. E eu já vou virar aqui gente. Pra mostrar. Eu nem toquei a roupa tá. Vou atingar um pouquinho pra falar com vocês. Pois eu ligo gente. Que tá muito barulho. Eu nem toquei a roupa tá. Agora que eu quero já colocar a... Já tô com uma vontade de comer uma fome gente. Quando eu saio assim a tarde. Eu volto com muita fome. Porque eu não sou de beliscar na rua. Coloquei aqui ó. Dois peitos tá. E mais um pedacinho né. De peito ó. De peitos bem gorduchinhos né. Você coloca o tanto que você quer. Coloquei bastante água. Eu temperei muito esse caldo. Por que gente? Eu não vou descartar esse caldo tá. Então agora eu vou botar ele e cozinhar aproximadamente aqui gente. Uns 10 minutinhos tá gente. Ele vai tá prontinho. É o que eu cozinhei o meu frango gente. Eu não vou descartar tá. Eu já vou por aqui ó. Aqui na massa. Aqui no liquidificador gente ó. Vou acrescentar os 3 ovos tá. Já tinha acrescentado 250 ml mais ou menos do caldo. E aí gente eu venho com um pouquinho de leite tá. É uma massa bem simples né. Mas que vai aí com alguma coisa a mais. Que é pra ficar mais gostoso. Gente mussarela tá. Sobrou batata doce do almoço. Bora. Bater também tá. O nosso mixer de farinha. Eu ponho é. Meia xícara de trigo. Um pouquinho a mais tá gente. Porque vai 250 gramas de trigo. 250 é. É duas xícaras de trigo. De farinha né. Mas eu vou dar uma alternadinha. Eu coloco um pouquinho de farinha de arroz. E um pouquinho de amido de milho. E agora eu vou pôr um pouquinho do eduguetes. Aqui na massa. E também um pouquinho do nosso limão. O que é? Calma que cheira tanto. Tá com fobe? Eu vou limpar o peper. Só um pouquinho põe na massa. Umas 3, 4 colheres de... De milho. Tá gente. Pra bater na massa. Agora eu coloco tomate. E cheirinho verde. E deixo aqui. Dá uma arroz soldado. Também de queijo ralado. Tá? Você põe do seu gosto aí. Eu já coloquei mussarela né. E eu coloquei aqui umas duas colheres de queijo ralado. E também uma colher bem cheia. De fermento em pó. Pra bom. Então meus amores. Nossa tortinha já saiu do bufo. Olha a sua gente. Pra ficar amarelinha. Então fica super gostosa. Música Então né gente. Quando nós fizemos a nossa rotina com equilíbrio. Com leveza. Tudo dá certo. Aquela jantinha calorosa gente. Traz um aconchego pra nossa família. Essa torta é fácil e simples. E dá uma satisfação. Aqui em casa todo mundo ama. Então hoje gente. Eu espero aí estar te trazendo diquinhas. Pra você melhorar a sua rotina. Com mais amor, carinho, leveza. E Jesus no coração. E agora a gente vai jantar. Pra terminar o nosso vlog. Agora gente ó. Ó. Fuma assim aí ó. Eu vou provar gente. Que você sabe. Que jovem. Que jovem. Nossa. A pra minha sala. Então. Ó. Lá vem a Sofia. A Mel precisa estar por aqui E nós, como sempre, né, gente Vamos acabando o vlog por aqui Ó, as meninas só estão aqui pelo cheiro E o ratão aqui, gente, ó Querem comida, né Vou dar aqui, gente, um pedacinho pra elas Então, meus amores, como sempre, ó Olha como ficou a cor, gente Que lindo, ó Dá um reflexo diferente É amarelo, mas dá um reflexo Meio azul por causa da panela E, gente, ó, vou tomar o nosso suquinho de milho Olha que delícia, ó Tá bem geladinho, gente E esse suco ainda é da Páscoa, que sobrou E nós vamos comendo aqui o nosso suflê, né, gente Olha a fome da menina, ó E eu vou terminar nosso vlog, gente Aqui na minha sala, porque eu amo terminar aqui Eu, quando eu faço a comida, gente Eu gosto de relaxar Não gosto de comer lá na cozinha, não Bem difícil, eu gosto de vir pra sala Pro meu quarto E é assim que eu compartilho a minha rotina real, tá, gente Então, Deus abençoe a todos, gente Não sei, querido, que vocês vão ver esse vlog Um abençoado final de semana Tudo de bom pra vocês E muito obrigada, tá, gente Muito obrigada Por acompanhar nós até o final Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau